Eu sou uma mãe como qualquer outra mãe, sou um ser humano como qualquer outro ser humano. Perdoe vocês que me seguem de verdade porque gostam de mim, mas eu não tô conseguindo mais olhar pra essa falsidade. Porque na verdade, tô muito, 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 muito triste porque realmente eu perdi um pedaço de mim, né? Então, eu falo, estou indignada como mãe. O Kevin não era santo, certo? Mas ele era amigo, ele era irmão de verdade, ele era parça. Quando ele falava, eu sou irmão, até contra mim ele ia, falava, você é louco, mãe? Ele é meu irmão. Então, todos esses que estavam junto com ele na viagem, que ele foi e não voltou, eu avisei pro Kevin. Só que o Kevin, como sempre, ele sempre achou que todo mundo era bom. E na verdade, ele só tinha ajudas no lado dele. Só isso. Todo mundo. Aí, depois vai na internet, dá um de bom moço. Ai, 11 meses que o Kevin morreu. Ai, não sei o que lá. Gente, não vamos ser hipócrita, não. A internet tem que falar o que é verdade. Você sabe que o Kevin é o seguidor por isso, porque ele falava a verdade. Ele era quem ele queria ser. E ele nunca mentiu quem ele era. Muita gente aí que hoje fala, ai, o Kevin, ai, o Kevin era um amor. Sempre chamou ele de louco, de noia, de tudo. Porque ele era tudo, menos um cara da hora. Aí, depois que ele morreu, pra sofrer no hype dele, todo mundo é amigo, todo mundo é colega, todo mundo é irmão. Tudo mentira. Entendeu? Tudo mentira. Então, tem que parar essa palhaçada aí. Desse monte de moleque que acha, ai, o Kevin era meu irmão. Ai, o Kevin não sei o que. Tudo mentira. Mentirosos. Mentirosos. Mentirosos.